E a gente tem que dar um basta à violência contra a mulher. Diariamente, nós somos ofendidas, espancadas e até mortas por esses agressores que não sabem respeitar. Chega de aceitar desculpas como Ah, mas ele estava embriagado. Ou ele fez isso, mas ele me ama. Ama nada, minha filha. Não há absolutamente nada, nada que justifique um homem agredir uma mulher. Sabe o que você tem que fazer? Acionar a viatura, principalmente a Lilás, para levar esse embuste para a cadeia. Maria dá penha nele, viu? E não é só a vítima que pode fazer isso, não. Você que testemunhou um crime desse também tem esse dever de denunciar esse agressor. Eu falo tudo isso porque nessa noite um homem bêbado foi preso após bater numa mulher na região da Santa Maria da Codipe, zona norte aqui da capital. Esse traste estava tão despreocupado com a situação que ele dormiu. Isso mesmo, dormiu na viatura da PM. O nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, flagrou tudo. Solta aí na tela do Balanço Geral, amanhã. Os policiais militares do 13º chegando até a central de flagrante fazendo a condução de um cidadão. Aqui seria Maria da Penha. Ele teria aí tentado agredir uma cidadão ali na região da Santa Maria da Codipe. Então, a viatura foi chamada e prontamente responderam a uma ocorrência. Chegando até o local, o homem aparentemente alcoolizado. Durante todo esse processo da Santa Maria para o centro, ele dormiu aqui no cofre da viatura durante todo esse período e foi dificultoso para acordar o mesmo, certo? Ele aí passou mais ou menos uns 20 minutos, os policiais tentando tirar ele da viatura e ele não saía porque o mesmo estava dormindo. Agora ele vai ter que acordar e explicar para o delegado de plantão por que ele estava zangado. O cidadão veio aqui, chegou agora na central, dormiu. Aí o rapaz está dormindo. Dormiu. O pessoal não está querendo acordar ele agora para incomodar muito ele. Cidadão, dormiu aí, cidadão? A viagem foi longa, né? Deu tempo de dormir, né? Por que o senhor está aqui? Qual foi a sua situação aí? Mariana da Penha. Mariana da Penha? O senhor agrediu quem? Não. Ah, ninguém, né? Está certo. Os policiais agora vão tirando ele aí da viatura. Ele tirou uma soneca da Santa Maria até o centro de Teresina. Deu tempo ele tirar uma soneca. Os policiais demoraram... Eita! Misericórdia, minha gente. Ô sono pesado, viu? Olha, não é motivo, gente, para rir, mas... Ô lapada, viu? Pense num sono pesado. Eu não estava esperando, não. Não tinha visto o final dessa matéria. Repete aí. Coloca na tela para o telespectador. Olha, só pode ser brincadeira, viu? Ô cachaça pesada, minha gente. Ô cachaça pesada. O policial pensando que ele ia ficar em pé, olha. É, gente. Esse tipo de flagrante só aqui na telinha do 10.1. O Emanuel está ali se acabando de rir. Ô Emanuel, mais seriedade, viu? Rapaz. Mas, gente, se trata de um agressor, viu? Salapada aí, ele merece. Porque ele simplesmente encheu a cara de cachaça e partiu para cima da mulher. Ainda bem que a polícia foi lá e fez essa interferência, essa intervenção. Ele foi conduzido à central, mas estava achando que a polícia ia segurar lá ele enquanto ele dormia. Pelo contrário, né? Repete aí para o telespectador o que é que agressor de mulher leva aqui em Teresina, na lata central de flagrantes. Repete aí. Enche a tela aí. Coloca aí de novo esse final para o telespectador de casa ver. Como é que se trata criminoso, agressor de mulher aqui dentro dessa cidade, no estado do Piauí? Olha aí, olha aí. Olha esse flagrante. Tira, tira! Pois é, minha gente. Tá aí? Parece pegadinha, né? Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Obrigado.